Atenção, largada para o terceiro par do programa, largada excelente, Chantemerly vai tentando a primeira colocação com Atenas Dodge, Uluri próximo a um corpo em terceiro, em quarto Arara Rosa, a cabeça frajola, meio corpo Antidia, terminam a reta oposta, entram pela variante, tomam a ponta Atenas Dodge, tirou um corpo de luz e vantagem, Chantemerly corre em segundo, Uluri corre em terceiro, Antidia corre em quarto a cabeça frajola, a um corpo Arara Rosa, passam da primeira para a segunda metade da variante, na ponta Atenas Dodge, Uluri fez a partida por fora, tomou a segunda e vai tentar a primeira, aproximam-se da reta, um tolo na curva de chegada, entram pela reta final, Uluri já entrou dominando, tirou cabeça, levantar e pescoço, lá por dentro Atenas Dodge corre em segundo, em terceiro Chantemer frajola, atropela aberta, corre em quarto, tenta a terceira, Uluri tomou a ponta, tirou um corpo de luz, rabejando e tirando, dois corpos de vantar e Atenas Dodge em segundo, frajola próximo em terceiro, avança e vai tentar a segunda, na ponta Uluri, mantém dois, três corpos, Estude Nínives e Aquila, lá por dentro, Atenas Dodge mantém a segunda, cruzam a faixa final, primeiro Uluri, segundo Atenas Dodge, depois frajola Antidia, Arara Rosa e Chantemerly, anunciamos a vitória de Uluri com Dalto Duarte, vamos aguardar o placar.